. . . . . . . . . Vou jogar a mão fora lá, mano? Tá louco, velho? Vou jogar a mão fora? Mais? Aí, atenção já! Vou jogar a mão fora? Vou jogar a mão fora? Vou jogar a mão fora? O que é isso? Vai, vai! Devine Alves, piedade contra Danilo Piato. Devine Alves contra Danilo Piato, mesa 1. Vamos jogar uma espuma. 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 Anywhere you say, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.